Vou matar ele pela primeira vez que eu mato esse boss aqui, guys Se os bichos virarem mim aqui, eu tô morto Não anda, louco! Não anda, não anda, não Ele não pode andar esse boss, não, ele some, tá ligado? Ele dá a cada 5 minutos Não anda, seu puto Nossa, ele sumiu, eu vou ficar puto na rede, véi Sumiu? Tô... Moedas, aqui você tem uma gama de opções para sua diversão e comodidade Conheça nossos diversos produtos digitais Moedas, agilidade, facilidade e segurança Pensou tibia coins? Pensou moedas? Servidor custom de tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais Crie sua conta agora em blacktalon.online E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.